Procons de todo o país começam hoje a fiscalizar postos de combustíveis. Os fiscais vão verificar se está sendo cumprido o decreto que determina que os preços, diante da redução de tributos, também sejam informados aos consumidores. Glauco de Queiroz traz as informações ao vivo pra gente. Bom dia, Glauco. Olá, Mária. Bom dia pra você e bom dia a todos. É isso mesmo, a fiscalização dos Procons será coordenada pela Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. Os postos de combustíveis devem informar de forma clara, visível aos consumidores, o preço atual dos combustíveis e também o preço cobrado lá em 22 de junho, antes da redução de tributos. Essa exigência está em um decreto do governo federal. O objetivo da fiscalização é verificar se a redução do ICMS sobre os combustíveis está de fato sendo repassada ao consumidor. Em 23 de junho, passou a figurar uma lei que limitou a 18% a alíquota do ICMS cobrada pelos estados. 250 distribuidores também serão fiscalizadas, para saber se o valor cobrado na revenda dos combustíveis aos postos também estão seguindo essa redução de imposto. Essa ação será feita em parceria com a Agência Nacional do Petróleo. Depois que a redução do ICMS sobre os combustíveis virou lei, em todo o país, os estados começaram a reduzir a alíquota do ICMS. E os impactos já são percebidos no preço final pago pelos consumidores. Vamos conferir na reportagem. Quem costuma passar com frequência pelos postos de abastecimento vem percebendo nos últimos dias uma diminuição no preço dos combustíveis. Estava um preço muito abusivo, né? Isso é muito significativo no final do mês para toda a população. Tem que baixar mais um pouco, porque a gente trabalhando com isso, a gala do Zulina tem que estar abaixo de 5 reais. Aí dá para a gente trabalhar. Essa queda é reflexo da lei que limitou a 18% a cobrança de ICMS sobre os combustíveis, com destaque para a gasolina e o etanol, que registram reduções mais expressivas em função da alta tributação que sofriam, chegando a 34% em alguns estados. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, na primeira semana da medida, o preço médio da gasolina saiu de 7,39 reais para 7,13 reais o litro. A expectativa no futuro é uma queda maior, de 1,55 reais no preço final, cerca de 21% a menos. No caso do etanol, são esperados 31 centavos de redução e um custo médio final de 4,56 reais, sendo que na primeira semana havia caído 15 centavos. No caso dos outros combustíveis, os reflexos esperados são menores, porque o ICMS, em alguns estados, já estava abaixo dos 18%. Com isso, no caso do diesel, o preço deve cair 1,7% e o gás de cozinha 2,3%. Esses números não levam em consideração as cotações em tempo real. Em alguns postos, como esse aqui em Brasília, a cotação já quase atingiu as expectativas. O preço do dólar continua subindo, ele teve uma subida recentemente, que isso pode tirar um pouco desse ganho. Além disso, o preço internacional do petróleo também conta, também influencia no preço da gasolina final.